Oi pessoal, estou aqui fazendo uma live do congresso. Ontem foi a abertura de Copenhagen, Cidade Mundial da Arquitetura, e hoje foi a abertura do congresso. Ontem tivemos com a prefeita de Copenhagen, com a organizadora Nathalie, com o Yangel e com o Francisco Herê, que vem o ano que vem para o Brasil. Hoje foi muito emocionante ver o ministro da Cultura falando da importância da arquitetura para melhorar a vida da população e das cidades do mundo. Então, desejou muito boa sorte. Falou também a diretora da Unesco, que foi muito sensível ao apontar a responsabilidade dos arquitetos, não só com as mudanças climáticas, mas também para trazer intervenções contemporâneas nos projetos de recuperação do patrimônio histórico. Então, é uma intervenção muito importante, muito sensível. Ela sinalizou que só o arquiteto sabe fazer, só os arquitetos, as arquitetas, é que sabem fazer isso. Também é emocionante duas crianças segurando uma fita que foi cortada pelo presidente José Luiz para inaugurar o congresso, que lembrou que Copenhagen hoje dá continuidade ao congresso do Rio de Janeiro, que também foi a primeira cidade mundial da arquitetura. Então, estamos aqui, eu vou agora circular. Nosso estande está passando, todos que fizeram depoimento, todos vocês estão aqui fazendo depoimentos e sendo vistos por todos os arquitetos que estão circulando. Eu vou agora ver as palestras e circular pelos outros estandes. Até mais! Beijos de Copenhagen.